Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Bom, vocês tanto pedem simpatias, né? Vim aqui pra ensinar mais uma simpatia pra vocês. Essa simpatia é pra aquela pessoa, você que gosta muito de uma pessoa, um homem, ou você gosta de uma mulher, serve pra homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, não importa, tá? Essa simpatia serve pra quê? Você que deu tanto valor a uma pessoa e a pessoa hoje não te dá valor nenhum. O que você vai fazer? Presta bem atenção. Essa simpatia é chora nos meus pés. Você vai precisar de uma cebola, bem bonita, um prato branco, um lápis e um papel sem pauta, ou uma foto da pessoa. Presta atenção porque eu não vou deixar o comentário aberto pra não ter aquelas perguntas que, meu Deus do céu, hein? Entenderam? Você vai precisar de um prato branco, pode ser um pires branco, um prato branco. Você vai precisar de uma cebola, um lápis, um pedacinho de algodão, um papel sem pauta, tá? Ou uma foto da pessoa. Descascou a cebola, tá? Fez um buraco no meio da cebola. Você vai pegar o papel, vai escrever o nome da pessoa todo com data de nascimento. Se você não tiver o nome da pessoa todo, você escreve o quê? O nome da pessoa, o primeiro nome, fulano do nascimento filho, que todo mundo nasceu e todo mundo é filho de alguém. Se você não souber o nome todo. Se souber o nome todo da pessoa, coloca o nome todo. Não tem lua pra fazer isso, não tem dia certo. Pode fazer com a sua precisão. Está bem explicadinho, não está? Perfeito. Assim que você pegar tudo isso, o que você vai fazer? Vai dobrar sete vezes o nome da pessoa. Preste bem atenção, hein? Vai colocar dentro da cebola. Vai pegar três pitadinhas de açúcar, vai colocar por cima do nome da pessoa, ou da foto que você colocou aqui dentro. Vai pegar o algodão e vai fechar. Simples assim. Vai deixar três dias na varanda da sua casa, ou aonde você lava a roupa. Não é pra deixar dentro da sua casa. Depois de três dias, você vai levar numa árvore que esteja seca. Uma árvore que esteja morrendo. Você vai deixar lá. A pessoa que te maltratou vai vir correndo atrás de você, implorando o seu amor, implorando a sua atenção. A pessoa não vai te deixar em paz. Vai vir cheia de amor pra dar. Só faça se você tiver total certeza que você quer essa pessoa, ok? No terceiro dia. Entenderam? Bem fácil, né? Você vai precisar de uma cebola, três pitadinhas de açúcar, um papel sem pauta ou a foto e um lápis. O nome se escreve com um lápis, entendeu, pessoal? Tudo bem simples. Faça com fé que acontece. O resultado é maravilhoso, entendeu? Pode ser pra homem com homem, mulher com mulher, independente do sexo, tá bom, pessoal? Ah, não tem lua. Pode fazer em qualquer lua. Não tem horário. Qualquer horário. Qualquer dia. Basta fazer. Feito, coloca na área externa da sua casa. Varanda, garagem, qualquer lugar. No terceiro dia, leve para um lugar onde tem uma árvore que esteja morrendo, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.